Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2011 do CEDERG. Eu vou fazer agora a questão número 12 da prova objetiva. A questão diz assim, um garrafão de vidro hermeticamente fechado contendo um gás ideal é exposto ao sol. Então, assinale a afirmativa que descreve corretamente a variação da temperatura do gás e o trabalho realizado sobre esse gás devido à exposição ao sol, desprezando-se a dilatação do garrafão. Bom, vamos lá. Ele deu um monte de dica aqui para você encontrar a resposta de uma forma tranquila. A primeira foi, o garrafão é hermeticamente fechado. Isso quer dizer, então, que não vai escapar gás. E aí, ele ainda falou assim, bom, não vai escapar gás e o garrafão também não vai dilatar. Então, com essas duas informações, eu posso dizer que a variação de volume não irá ocorrer, não é? Nem o garrafão vai mudar de tamanho, nem vai escapar gás, beleza? E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, que trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Se a variação de volume é zero, por não ocorrer variação, eu sei que o trabalho vai ser zero, beleza? Agora, ele falou assim, ó, ele está exposto ao sol. Se ele está exposto ao sol, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma variação de temperatura. Então, a temperatura vai aumentar, ou seja, vai ficar positiva. E aí, eu tenho que achar agora essa alternativa aqui, onde ΔT é maior que zero e o trabalho é igual a zero. Isso vai me dar a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.